Eu queria chamar a atenção dos madeirenses e porto-santenses para o seguinte. Ontem o Sr. Primeiro-Ministro Passos Coelho, entre as medidas gravosas que anunciou, ele também disse claramente, para quem eu quis ouvir, que ia mandar aplicar uma sobretaxa aos reformados que têm pensões acima do ordenado mínimo nacional. Portanto, as pessoas que trabalhar na função pública, nas escolas, nos hospitais, nas câmaras, em qualquer departamento do Estado, que levar toda a sua vida a descontar para a DSE e para a Caixa de Previdência durante 40 anos, as suas expectativas de ter uma reforma digna saem encoradas, porque eles vão-lhe levar quase tudo o que ultrapassa o ordenado mínimo. Portanto, estas sobretaxas não passam de mais um rumo a quem trabalhou toda a sua vida. E os madeirenses e porto-santenses, que não se esqueçam, quem tomou essas medidas foi o Ministro do CDS, o Sr. Pedro Mota Soares, que é o Ministro da Segurança Social. E é o Ministro que tutela o pagamento das reformas aqui no nosso país. Portanto, tudo o que há de mais mal para os trabalhadores tem sempre o cílio e o carimbo do CDS. O CDS, junto com o Passos Coelho, desta vez assalta o bolso dos pensionistas e daqueles que toda a vida descontaram para ter uma reforma digna.